Se eu só lhe fizesse o bom, talvez fosse um vício a mais, você me teria desprezo por fim. Porém, não fui tão imprudente, agora não há francamente motivos pra você me injurear a fé. Dinheiro não me emprestei, favores nunca lhe vi, não alimentei o seu gênio do fim. Você nada está me devendo, por isso meu bem não me tem, porque andava lá falando de mim. Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais, você me teria desprezo por fim. Porém, não fui tão imprudente, agora não há francamente motivo pra você me injurear a fé. Dinheiro não me emprestei, favores nunca lhe vi, não alimentei o seu gênio do fim. Você nada está me devendo, por isso meu bem não me entendo, porque andava lá falando de mim. Dinheiro não me emprestei, favores nunca lhe vi, não alimentei o seu gênio do fim. Você nada está me devendo, por isso meu bem não me entendo, porque andava lá falando, porque andava lá falando de mim. Eu tenho que ir para mim. Eu tenho que ir para mim. Obrigado.